Música Você lembra da Adriele Farias? A estudante que fez sucesso na internet com a postagem de um vídeo que fala sobre o Acre, lançou mais um clipe. E dessa vez ela entrou no clima de Copa do Mundo e na torcida do Brasil por mais um título mundial. No início do ano, a Adriele Farias se tornou mais um fenômeno da internet. De uma brincadeira que era para ficar entre amigos, ganhou tamanha repercussão que a estudante jamais imaginou. O vídeo que mostra as cenas da rotina de Adriele e de muitos outros acrianos tem nada mais nada menos que 650 mil acessos. Música No início foi até espantoso né, porque você vai dormir e tem 800 acessos né, que é o normal para um vídeo. E você acorda e já tem 100 mil, então foi muito assim, digamos, foi um assustador, mas foi assustador bom. Não foi ruim. Aproveitando esse embalo, a garota lançou mais um clipe, dessa vez inspirado no mundial de futebol. É verdade me disseram, vai ter Copa do Acre, quem vem chegar contigo, pra nossa festa no Acre. A música é uma paródia de Lá Lá Lá, da cantora Shakira. Foram duas semanas, desde as gravações até a postagem na internet. Chegamos aqui nesta rua que está bastante enfeitada e que inclusive serviu como cenário para o novo clipe da Adriele. Conta aqui pra gente, nem a Shakira escapou, você fez essa paródia com ela, Adriele? Não, dessa vez nem a Shakira escapou. Conta aqui pra gente, como é que surgiu essa ideia de acabar fazendo a sua homenagem envolvendo o Acre, Copa do Mundo. Vai ter Copa, sim? Então, assim, aproveitando aquela piada do Acre, não existe, né? E também o clima da Copa, aproveitei para fazer a música, né? Vai ter Copa, sim. E vai ter no Acre também. Chegamos, somos só um, bola na res, pega o afeto, sente a batida, torcida, vibra, o mundo todo entra no ritmo. Vamos dançar, vamos cantar e depois sair para brincar de índios. O vídeo ainda não bombou, mas se depender da Adriele... Eu acho que dessa vez a gente vai conseguir o Expo. Tá na torcida? Tô sim. Tchau. 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 Tchau.